O primeiro teclado da linha Cássio com teclas sensitivas, o CTK-13500, é a nova opção para você que busca um teclado para iniciante com alta qualidade de som e muitos recursos. São 400 timbres, 100 ritmos automáticos e 60 músicas. Além das funções de lição, o CTK-13500 possui conectividade com o exclusivo aplicativo de estudo da Cássio, o Cordana Play, gratuito para as plataformas iOS e Android. Ele também possui a nova função Dance Music Mode, onde você cria a sua própria música eletrônica em quatro passos simples e intuitivos. CTK-13500, a escolha certa para sua evolução musical. E aí